Olá, eu sou Carol Silveira, sou professora de redação e na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre um eixo temático bem interessante e atual, que é a tecnologia. Bom, se você está chegando por aqui agora, eu preciso dizer que eixo temático é uma grande área de conhecimento, ou seja, dentro de tecnologia a gente vai ter vários subtemas e esses subtemas, né, quando trabalhados, discutidos, treinados em redação, te ajudam a desenvolver outros temas. Então sim, gente, redação se aprende treinando, se você está estudando redação, pode contar com a gente, aqui no Me Explica você vai encontrar vários conteúdos, então não deixe de se inscrever no nosso canal, já dá like nesse vídeo e se tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente responde, tá bom? Bom, quando eu falo de eixo temático tecnologia, eu trouxe alguns temas aqui para a gente poder discutir, tá? E eu vou montar uma mesa que depois você pode tirar a print. Democratização da internet é um tema que está super em alta, ainda mais nesse contexto de pandemia, eu estou gravando num período de pandemia, você que pode me assistir aí do futuro já vai ter passado por isso, mas a democratização da internet foi uma coisa que ficou muito em pauta entre os anos 2020 e 2021, porque a gente precisou da internet para poder fazer a educação acontecer. E aí, isso veio à tona, né, e numa sociedade extremamente desigual como a nossa aqui no Brasil, isso é um tema que pode cair sempre, né, no Enem ou qualquer vestibular, e está dentro do eixo temático de tecnologia. Avanço da ciência também necessita, né, desse avanço tecnológico. Então, sim, é um tema que está atrelado à educação, então lembre-se que os eixos, eles não precisam vir isolados, eles podem estar relacionados nos temas. Então, quando eu falo de avanço na ciência, eu estou envolvendo educação, mas eu também estou envolvendo tecnologia. Coisas relacionadas a novas formas de trabalho nessa pandemia, sobretudo, muitas pessoas precisaram se reinventar, né, mas muito antes disso, a gente já está vendo trabalhos que antes não existiam, né, de influências, de blogueiros, de pessoas que produzem conteúdo digital para a rede social, tudo isso também interfere, ou melhor, faz parte do eixo temático tecnologia. Impacto das redes sociais, sim, tanto de maneira positiva quanto negativos, né, inclusive se a gente fala sobre aumento de ansiedade, de depressão, de transtornos psicológicos ou até mesmo transtornos alimentares vindos dos impactos das redes sociais, a gente está falando aí de questões de bem-estar social, do eixo saúde, mas também de tecnologia, porque envolve rede. E educação à distância, que é um tema, inclusive, que apareceu no eixo educação, confira o outro vídeo que a gente gravou aqui, e educação à distância envolve tanto educação quanto tecnologia, porque depende disso para acontecer, tá bom? Mas não tire print ainda não, porque eu vou colocar aqui para vocês na mesa outros elementos importantes quando a gente estuda por eixo temático, que é isso, são repertórios socioculturais. Aqui eu destaco dois documentários, esse daqui que se chama O Dilema das Redes, que está na Netflix, tá? Muito crítico socialmente, que vai falar sobre essa questão do uso de dados, da consequência disso na nossa vida, o quanto impacta, né? Então, é bem interessante que vocês assistam, e sim, pode citar o documentário como repertório sociocultural na sua redação. E um outro documentário que vocês acham também na Netflix é o Privacidade Hackeada, que vai falar sobre também violência no sentido de apropriação de dados, manipulação, o quanto os nossos dados estão expostos, né? Então, esses documentários, assim, são bem parecidos nas suas temáticas e mostram, sobretudo, o efeito psicológico, social, ou o que a gente chama de biopsicossocial, dentro desse âmbito tecnológico. E aí, para complementar, eu trouxe uma imagem para fazer uma alusão histórica, que é justamente uma coisa que, com certeza, quando a gente fala de tecnologia, a gente pensa que é a Revolução Industrial. Não só a Primeira Revolução, mas as outras revoluções, em especial, a que a gente chama de Revolução Técnico-Científica Informacional, que é essa que vai dar a virada, né? Ligar essa chave aí disso que a gente está vivendo de tecnologia hoje. E, não menos importante, o marco civil da internet, que vai acontecer ali entre 2010, né? 2011, mais ou menos, que vai dar uma guinada aí, né? Uma outra era, considerando a internet como parte mesmo da nossa vida e da nossa sociedade. Então, sim, pode printar a tela agora para você não esquecer essas dicas, esses temas. E lembre-se que, quando você treina um tema de um eixo temático, você está automaticamente criando o repertório para vários temas desse eixo. Aí, vai que cai um desses temas na sua redação do Enem, aí você já vai ter repertórios de outros temas, beleza? Espero ter te ajudado e até a próxima aula.